Oi, eu sou Luziana, Loli Brasil, e hoje eu vou trocar depois de não sei quantos meses, acho que já tá em três meses que eu coloquei isso aqui no filtro, né, esse filtro aqui, e hoje eu vou trocar, né, e quero olhar o que fica, que sujeira aqui dentro, eu comprei um que vem oito, aí eu esperei a água ficar com sabor diferente, não esperei como eles falaram não, que tem que esperar, completar, como é o nome? 20 dias, eu esperei o tempo que ficasse com gosto diferente, ou 20 dias não, dois meses, eu esperei três, eu acho que tem três, se não for três, são quatro, eu queria esperar seis, então eu vou lavar isso aqui, e depois eu vou mostrar como é dentro disso aqui, né, eu já tinha mostrado sobre o filtro, então não precisa estar mostrando não, só vou, só basta encaixar aqui, eu comprei dessa vez, é, pra recolocar aqui, é, embora eu podia ter comprado outra coisa que não fosse aqui, mas tava baratinho, né, então, baratinho assim, né, não é tão barato, mas, enfim, vem oito aqui, foi 32 dólares, foi caro pra mim, na minha opinião, né, mas é uma coisa que diz que vai durar dois meses cada um, então, e é, dois vezes oito é quase um ano e dois meses, enfim, vai passar mais tempo comigo, porque não tem tanta gente em casa. Então é isso, vou parar o vídeo, depois eu continuo, né, pra mostrar vocês aqui dentro. Eu esqueci de dizer o dia de hoje, né, hoje é 30 de janeiro, a noite já, então, quase 31, 30 de janeiro de 2024, é, 8h24 da noite, então, 20h24, né, isso aqui tem dizendo assim, a gente abre o pacote, vai ter um negócio desse aqui, aqui, e tem dizendo que lavar por 15 segundos, porque pode ter poeira, essas coisas assim, né, pra não botar na água, e depois é que a gente coloca lá, né, que é a poeira de carbono, né, que pode sair até nas primeiras ou terceiras filtradas, é, é brincadeira, né, vou ler carbono, enfim, se for mal, se for bem, mas é isso, vou lá, passar água aí, depois a gente vê aqui. A primeira vez que a gente coloca água, a água passa no estante, é, nas próximas, assim, no decorrer do tempo, vai levar 7 minutos pra encher meia jarra dessa daqui, né, aqui. Já passou os 15 segundos que eu tinha que secar, né, Então, tá bom. Então, a gente empurra aqui, como eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, empurra aqui, até encaixar, entendeu? É isso, não tem assim uma borrachinha pra impedir que vaze pelos lados, não. Vamos lá, eu espero não fazer muita bagunça, não é, aqui. Espero não fazer, né. Tem assim uma bordinha aqui, não sei se é por aqui que eu consigo abrir, mas tô tentando, né, que eu tô curiosa pra saber como é que fica dentro disso aqui. Tomar cuidado com a mão, né, fazer doidice aqui, furar a mão. Também não tem dizendo o que faz depois que isso aqui... que termina de... que isso aqui termina a vida útil. Não, não... Vamos lá. Tem um barulho de areia, eu acho que eu tenho que botar uma coisa para não cair aqui areia. Vamos lá. 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 Isso é isso que mandou o computador, mandou o notebook. Bora lá, deixa eu pegar aqui a coisa pra mostrar pra vocês. Aí aqui tem desenho, aquele aqui é cada coisa. Deixa eu ver. Então, íon, resina... Resina de troca de íons que ajuda a reduzir impurezas, esse negócio branco. E carvão ativado que reduz o odor e o gosto de cloro. E aquela tela... Que previne que essas coisas saiam, né? Só isso. Acho que areia e carvão davam a mesma coisa. Só que onde é que a pessoa ia achar areia sem ter medo de gato. A mesma coisa. Então, aquela... Não deu pra ver impureza nenhuma ali. Assim, aqueles cálcios que tem na água, não deu pra ver nenhum. Eu pensei que ia ter um monte de cálcio que fica na água. Enfim, tá bom, né? Eu ia evitar. Então, é isso. Obrigada por ter sido. Beijos e fiquemos com Deus.